A polícia civil aqui da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da DRCO prendeu Diego Gomes Marques e Marileide Ferreira de Souza na prática do tráfico de drogas A princípio tráfico é a associação para o tráfico de drogas, mas o Diego é envolvido em vários homicídios comprovadamente temos dois, mas pesa contra o Diego mais uns três homicídios Capitão Poço, dor na Cidade Nova que a homicídia está investigando e em 2011 que ele matou um cabo da PM e mais um em 2012 então com relação ao Diego pesa o tráfico de drogas e vários homicídios e ele matava de forma cruel Essa mulher, como é que ela desenvolve a atividade dela? Segundo ela mesmo confessou, ela tem um cabeça que orienta ela a quem distribuir a droga na verdade ela pega a droga e repassa para uma terceira pessoa no caso ontem seria o Diego que ia levar essa droga para o município de Garapé Mirim Ela é uma espécie de, só repassa, ela é intermediária por trás dela tem uma grande rede aí Quando eu vou chegando assim, próximo de casa, eu abri a sacola, porque ela é uma sacola de plástico aí eu abri, quando eu abri, aí eu vi que era, mas aí eu digo égua, aí quando eu tentei ligar para saber o motivo, o que é que eu ia fazer aí foi quando os rapazes chegaram e foi, chegou para mim e perguntou pelo nome de uma pessoa que eu não lembro e aí eu peguei e falei que eu não conhecia aí ele pegou e falou assim mesmo e como é, aí chamou pelo meu nome aí eu disse, sou eu sim ele disse assim para mim, então me dê a sacola aí eu fiquei com medo, eu pensei que era outra coisa, porque faz ano, aí eu disse, não, peraí, entra aqui eu digo, não vou entrar, fiquei com medo de entrar no carro entra aqui, aí eu disse assim, bora, me dá a sacola e entra aqui a polícia eu dei a sacola e ele botou lá quando foi depois que eu já estava dentro do carro foi que ele abriu e eu vi o conteúdo do mesmo jeito O acusado Diego nega os crimes ele é sarcástico, inclusive Matei ninguém não Matei ninguém não É só acusação então? É só acusação, isso é laurota de jornalista E este assalto que você também está sendo acusado inclusive respondendo o processo na justiça Receptação, assalto O advogado está ali, eu falo só para ele não falo para imprensa nenhuma não Não quer falar? Não quer falar nada não Tem também um outro homicídio, é verdade? Tem outro homicídio já Não? Tem homicídio nenhum não A polícia te acusa também do cometimento de um crime de receptação Ah, receptação Isso aí foi besteira Isso aí Mas existe o processo? O processo existe, né cara? Isso aí existe sim Mas esse negócio de policia Esse negócio aí Está tudo conversa fora Esse negócio aí Mas o processo existe contra você no que se refere ao cabo da PM? Não, não tem a ver com esse negócio não Mas tem o processo? Não sei não Saber esse negócio agora Por assalto também não tem? Não sei de nada A pedra de óxia prendida Relógio, celulares Tudo isso faz parte do procedimento que está sendo lavrado aqui O flagrante delito E os antecedentes de Diego estão contando também para que ele possa responder a outros inquéritos que serão instaurados Falta investigar esse outro lado Os homicídios Assalto e até uma receptação Ele é reincidente apesar de negar Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto